Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as tipologias de visto. Isso mesmo, esse vídeo aqui é para você entender quais são os vistos de residência. Nós vamos falar só sobre os vistos de residência que existem para Portugal e se este visto, ele se enquadra ou não a você. Mas antes da gente iniciar, você tem que ter já a ciência que todos os outros vistos que não sejam vistos de procura de trabalho, eles vão exigir uma subsistência muito maior do que a usual, do que os três salários de índice portugueses, né? Na época que eu estou gravando esse vídeo aqui, seria o suficiente para comprovar a sua subsistência. Então, todos os outros vistos vão exigir um pouco mais de critério, um pouco mais de preparo financeiro. Então, vamos ao vídeo? Então, vamos lá, pessoal. O visto de procura de trabalho, tem vídeos aqui no canal sobre isso, tem muito rios, tem muita coisa. 90% hoje das pessoas aplicam o visto de procura de trabalho por conta da facilidade ele trouxe. Vocês vão ver que os outros vistos de residência são muito mais complexos ali de serem obtidos. Outra coisa também que é importante dizer, que esse lance de entrar em Portugal como turista para se regulamentar depois, isso não tem funcionado mais. Está cada vez mais difícil conseguir a sua autorização de residência. É só um atítulo de exemplo aqui, tem vídeo no canal sobre isso, mas você pode demorar uns dois, três anos, tem gente que tem quatro anos para conseguir essa autorização de residência se você vai ali como turista. Além disso, você tem que mentir na imigração. Então, não é interessante esse caminho, tem vídeo no canal sobre isso. Todas as formas que você tem de entrar no país de forma legal, que é você pretenda morar, residir ou até mesmo investir. Vai e volta, vocês vão ver que existem algumas possibilidades para pessoas que querem empreender também, pessoas que querem expandir os seus negócios à Europa de uma forma geral. Todo visto de residência, ele vale por 120 dias. E dentro desse período, salvo ali exista alguma exceção, você vai solicitar sua autorização de residência. Pode ser que existam decretos que aumentem esse tempo. Então, ah, estourou 120 dias, estou ilegal. Não, você provavelmente, quando estiver assistindo esse vídeo aqui, por conta, desde a pandemia, que vieram atrasando as autorizações de residência, esteja ali abarcado por um desses decretos, é importante você estar antenado sobre isso, e isso vai validar um pouco mais a sua estadia dentro do território português de forma legal. Mas vamos lá, se a gente tem 120 dias e a gente pode estender, os vistos de residência, eles te dão a permissão, mesmo sem decreto, que você venha estender por 90 dias. E o visto de procuro de trabalho por mais 60, ok? Isso é o que a legislação nos traz. Em relação ao tipo de visto, é que a gente vai agora começar a destrinchar. Primeiro visto aqui, o D1, vamos falar sobre o visto de trabalho. Isso mesmo, você já sai do seu país de origem, vamos falar aqui do Brasil, que a grande maioria que me escuta é brasileira, você sai do Brasil já com uma promessa de contrato de trabalho, ou um contrato de trabalho. Esse visto, ele vai exigir que o seu contrato, ele te dê uma subsistência básica, mínima. Então ele tem que ser de pelo menos um ordenado mínimo para você. Se você pretende, por intermédio dele, aplicar para o visto de acompanhamento, esse contrato, ele tem que ter então um ordenado mínimo para você, e uma porcentagem disso para um dos seus familiares. E aí que começa a complicar um pouco. Por quê? É muito difícil você conseguir, na modalidade D1, na D3 talvez é mais tranquilo, vou falar sobre isso, na modalidade D1, um contrato que abarque, por exemplo, um ordenado para você, 50% para sua esposa e 30% menor. Se forem dois menores, é duas vezes 30%. 30% para um e 30% para outro. Então isso já começa a ficar um pouquinho mais difícil, conseguir um contrato desse tipo. Outra coisa também que a gente tem que analisar em relação ao visto D1, é que mesmo este contrato, ele te dando essa subsistência, pode ser que o agente implique em relação ao que você tem guardado. Por quê? A legislação, quando fala de subsistência, ela exige que o aplicante tenha 12 vezes um salário mínimo em português, para esse início, para essa nova vida, essa nova jornada em um visto de residência, que já permite ali você viver diretamente em Portugal. Então, pode ser que eles exijam. E se isso acontecer, você teria que explicar. Não, olha, eu não apresentei 12 vezes um salário, mas o contrato vai ser a minha subsistência. Eu já tenho lugar para ficar, por exemplo. Eu tenho um termo de responsabilidade. A própria empresa me deu um termo de responsabilidade. Então tudo isso tem que ser analisado no visto D1. Ele acaba sendo um visto um pouco mais difícil de ser aplicado. Se você vai aplicar sozinho, tudo bem. Agora, se você pretende aplicar para ele em um visto de acompanhamento familiar, isso pode complicar um pouco, tá? Então, as regras do D1, eu vou deixar aqui o checklist deles, para vocês verem ali o que precisa. Um passado não tão distante, era necessário que essa empresa que te convidasse, ela aplicasse a vaga junto ao IFP. E isso já acabou. Hoje não precisa mais passar para o IFP. Ele pode ter esse contrato e junto com ele tem que ter alguns documentos complementares, como ali o contrato social da empresa. Essa empresa tem que, de fato, existir. Então é bom você juntar documentos que comprovem mais ali, e dão mais força ao visto D1, a sua solicitação de visto. Deixa eu interromper rapidinho o vídeo aqui, antes da gente continuar. Olha só, você não vai curtir, não? Você não vai curtir? Olha até agora e não curtiu? Você tem que curtir, compartilhar, marcar o sininho. Poxa, olha, eu estou te ajudando aqui. Olha quanta informação gratuita eu estou te passando. Tem gente que cobra consulta para fazer. Eu estou te passando aqui de graça. Então, por favor, mete o dedo aí no like. Deixe o seu comentário, você me ajuda bastante. Compartilha com quem precisa saber um pouco mais sobre os vistos de residência em Portugal. Mas vamos voltar para o vídeo. O visto D2, ele tem algumas subcategorias. Então pode ser que você já tenha também uma promessa de prestação de serviço, nesse caso. Você vai prestar serviço para uma outra empresa. E aí, o legal é que você pelo menos abra essa empresa antes, mas não necessariamente precisa ser assim. A depender de qual empresa esteja te contratando, principalmente se for no ramo da tecnologia, isso pode ser um pouco mais relativizado, por conta da falta de mão de obra. É um dos cargos que mais se procura, que tem carência em Portugal. Então, mesmo que você não tenha essa empresa ainda, se for nessa modalidade de uma empresa, ela está te convidando, né? Ela faz um contrato com você de prestação de serviço. Esse contrato vai ter algumas cláusulas que, primeiro, de fato, você tem que ter o visto aprovado, você vai entrar, e que depois você vai prestar serviço por X tempo. Se você não prestar, tem uma multa contratual. Então tem uma forma, geralmente, que esse D2 é aplicado. Existem outras modalidades, como, por exemplo, você pode empreender por conta própria. Esse aí já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Você precisa agora, sim, abrir uma empresa, você precisa abrir uma conta portuguesa para essa empresa, para essa pessoa coletiva, e você precisa também abrir uma conta para você, como pessoa física. A sua empresa precisa comprovar que ela tem dinheiro, para se manter ali, e tem que apresentar um plano de negócios. Dizendo de onde vêm os recursos, os seus materiais, os seus insumos, ou ainda quem são os seus fornecedores, os seus fornecedores, o que você pretende. E esse documento é um pouquinho complexo de ser realizado. Tem que ser uma coisa bem profissional, uma coisa bem factível. Não pode ser uma coisa mais ou menos. Então é importante ter em mente que você vai precisar de um tempo maior para produzir isso, ou se vai contratar um profissional para fazer aquilo, vai demorar um tempo maior. E esse é o visto, né, que pelo menos aqui no escritório é o maior ticket, porque você tem que preparar, as coisas têm que ser bem certinhas mesmo, tá bom? E aí você tem que ter esse valor para a empresa e 12 vezes um salário de português para você. E esse é o visto D2, essas duas modalidades, né, que são as mais usuárias. A gente tem o visto D3, que é para altas habilidades. Esse visto vai exigir que o contrato, ele tenha ali um valor um pouquinho mais elevado, tem ali, eu vou colocar aqui no checklist, você vai ver onde você consegue buscar esses valores. Então o D3, ele vai exigir, né, que além de você comprovar que seja habilitada determinada em relação a determinada área, se ela exige comprovação, que você receba um salário um pouco maior do que na modalidade D1, por exemplo. Até então, todos os vistos, vocês viram, que vão exigir 12 vezes um salário em português. Ou que o contrato, ele seja suficiente para o que você pretende. Talvez você não tenha o valor cheio, mas tenha um termo de responsabilidade. Ou ainda, o próprio valor do salário vai te assegurar uma estádia inicial, se você já tem lugar para ficar, né, estádia no sentido de subsistência, de recursos financeiros. Então, todos os vistos, até então, você está vendo que vai precisar de alguém, alguém se responsabilizar por você, a própria empresa, ou pode ser também um anfitrião, pode ser responsabilizado por parte, e isso vai ajudar um pouco o agente a ter mais tranquilidade de liberar o visto para você. Mas a subsistência, ela sempre abre essa margem para a interpretação do agente. Se você não tem ali exatamente os dois salários em português, você tem que justificar muito bem como que você vai usar esse recurso. E aí fica ali o poder discricionário dele aceitar ou não. O vício D4 é a mesma coisa, é o vício estudante, nesse caso. Só que a diferença é que, além da subsistência de um ano, etc., você precisa da carta aceite da instituição. E além dessa carta aceite, ou seja, você tem que participar de um processo seletivo e ali ter sido admitido, você também precisa mostrar que você já está matriculado e já pagou, por exemplo, a primeira parcela. Se você não vai fazer isso sozinho, se é o seu pai, sua mãe, ou se você vai ter ali um esponso, uma pessoa que vai se responsabilizar, você precisa comprovar, então, que essa pessoa, ela tem 12 vezes o salário em português ali para você, fazendo cartas, ela pode mostrar o imposto de renda de pessoa física. É bom ali você ter também alguém em Portugal que te dê um determinado termo. Então, o vício estudante, ele acaba também esbarrando nessa situação. Não é algo que você consegue do dia para a noite. Você tem que ver ali qual é a época que você pretende ingressar em Portugal e participar, estudar esses certamos, ver qual instituição, o que você pretende. Então, acaba sendo um vício um pouquinho mais complicado também. O vício D5 seria similar, mas no sentido de investigadores. O que é investigador? É aquele pesquisador, sabe? Você vai fazer um pós-doc, ou você vai concorrer a alguma bolsa de mestrado, de pesquisa. Então, de todos os programas, de todos os vínculos que o Brasil tem com o Portugal, aqueles programas, ah, você vai receber a bolsa tal, a bolsa X. Então, tanto no D5 quanto no D4, é possível ali você, inclusive, se isentar de parte ali da sua subsistência por causa da sua bolsa. Mas o D5, ele é usado mais para pesquisadores. Todos os checklists vão estar aqui na descrição do vídeo. A gente também tem, agora, o D6. O D6, ele é o visto de reagrupamento familiar. Não é visto de acompanhamento familiar. É o visto de reagrupamento. Esse visto, ele exige que a pessoa que já esteja em Portugal, o seu marido, a sua esposa, essa pessoa já tenha uma autorização de residência. Então, ele tem que ter uma autorização de residência e ele tem que conseguir um agendamento para conseguir essa permissão a uma carta dizendo que você pode solicitar o reagrupamento. Ali, essa pessoa, ela tem condições de reagrupar. Então, ela tem que provar no dia que ela se apresenta em condições financeiras para te reagrupar. E essas condições sempre vão estar atreladas àquela portaria. Só que, nesse caso, especificamente, nem sempre exigem os dois salários de meus portugueses. É um pouco mais tranquilo nesse sentido. Mas, como eu disse antes, fica ao poder discricionário. E é interessante que essa pessoa tenha uma justificativa plausível e condições financeiras local para te receber. Então, o D6, ele acaba sendo um visto um pouco mais complicado de ser aplicado, mesmo porque conseguir essa vaga não é muito fácil. Ainda falando sobre reagrupamento familiar, a gente tem algumas regras. Por exemplo, se é o seu pai que vai aplicar e você é menor de idade, tudo bem. Agora, se você é maior de idade, tem umas regrinhas quanto a estar matriculado em uma instituição portuguesa, por exemplo. E aí, começa a ficar um pouco mais complicado. O visto D6, ele é uma modalidade de reagrupamento para as pessoas que estejam fora de Portugal. Ou seja, você tem já um requerente em Portugal que vai conseguir essa carta para você, que ele tem autorização de residência, e você, ele vai solicitar, então, o seu reagrupamento familiar. Mas existe outra forma de reagrupar para aquelas pessoas que já estão em Portugal, entraram legalmente, por exemplo, com isenção de visto, no caso brasileiro. E aí, você vai solicitar esse reagrupamento com isenção de visto. Mas é uma outra coisa, é uma conversa para um outro vídeo. Depois do visto D6, a gente tem o visto D7. O visto D7 também tem subcategorias. Ele vai ali abarcar pessoas que vivem de rendimentos. Ela vai aplicar pessoas que são reformadas, aposentadas. E ele também vai abarcar pessoas religiosas. Em cada uma dessa tipologia, vai se exigir também que você comprove subsistência mínima. Então, você precisa ter, de fato, 12 vezes salários mínimos. Nesse caso específico, você vai precisar ter 12 vezes salários mínimos portugueses em uma conta portuguesa, preferencialmente aberta no Banco Milênio. Por que preferencialmente? A legislação não fala isso, mas na prática eles já estão acostumados. Então, é bom tentar fazer da forma como a prática administrativa prega. Mas você pode abrir em outras contas, não tem problema nenhum. Se eventualmente acontece algum tipo de emenda, vai ter que justificar, explicar por que que abriu na outra conta, aquela conta é portuguesa mesmo. Você tem o IBAN, porque às vezes eles ficam perdidos, principalmente se for um banco digital, eles não gostam, tem que ser pelo menos um banco físico. Além desses 12 salários em português, você vai precisar ter também um comprovativo de que você recebe de forma passiva esses rendimentos, sua aposentadoria, ou que a igreja, a instituição religiosa, não importa qual é a religião, ela tem ali um estatuto similar ao seu, vai fazer esse convite e vai se responsabilizar financeiramente com os devidos comprovativos que vai ser suficiente para a sua estadia em território português. Lembrando que esses valores, apresentar mensalmente, eles sempre vão estar atrelados ao salário mínimo. Então, no ano de 2024, agora, são 820 euros. Por exemplo, você tem que provar todo mês que você recebe 820 euros. Obviamente, em real, você vai só fazer a conversão, a minha aposentadoria dá 6 mil reais, então você é elegível, por exemplo. Agora, se você vai aplicar para o visto D7 e o visto de A, acompanhamento familiar, é a mesma regra. Sempre que você vai aplicar para o visto de residência e para o visto de acompanhamento familiar, os seus familiares, você precisa comprovar para eles, então, 12 visos salário mínimo português em relação a porcentagem da modalidade. Se é cônjuge, 50% de 12 vezes o salário no português. Se é filho, 30%. Só que o D7, além disso, você tem que provar que mensalmente você também recebe essa porcentagem, só que de um mês só. Então, vamos lá, um exemplo. Eu recebo todo mês 820 euros de forma passiva. Todo mês eu recebo isso. Mas eu também recebo, além de 820 euros, um montante que dá mais 50% desse valor para o meu cônjuge e mais 30% para o meu filho. Você é elegível. Posso somar os valores com quanto meu cônjuge ganha também? Poder tentar você pode, mas não é o ideal. O ideal é que o requerente consiga a subsistência tão somente ali pelos seus próprios rendimentos. Depois a gente vê o vício de norma digital. Ele vai exigir que você receba pelo menos uma média dos últimos 3 meses de 4 salários mínimos portugueses. Hoje isso dá uns 18 mil reais. Se você recebe uma média de 18 mil reais por mês somando ali os últimos 3 meses e você tem prova disso, você tem invoices de uma empresa que você trabalha na gringa, você tem ali contrato de trabalho, carteira assinada, você tem um canal de YouTube que é monetizado, o Google Adsense que paga, você é programa de afiliado, o Wi-Fi, a Hotmart, você tem que ter lastro de comprovativos daquilo, contratos. Então você tem que ser analisado em relação ao vício de norma digital se você tem esses fundamentos, você tem que comprovar isso. Ah, Rania, mas o mês passado eu recebi 10, o mês retrasado eu recebi 30, no outro eu recebi 50. Não é 18 mil todo mês, é na média dos últimos 3 meses. Nesse caso, o vício de norma digital não necessariamente você precisa apresentar os 12 vezes os salários mínimos portugueses porque já é um salário um pouco mais elevado. Entretanto, para os seus familiares, se você vai aplicar por de acompanhamento familiar, não tem como fugir da regra desse decreto. Tudo isso vai estar aqui na descrição, inclusive a legislação onde você consegue essas informações pelas quais aqui eu vou passando a vocês, beleza? Depois a gente tem também o vício de procura de trabalho, esse vício de procura de trabalho já tem muito vídeo aqui no canal falando sobre ele, mas se você ainda não conhece, dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos, eu vou me ater aqui só a esses vícios aqui para vocês entenderem e eu queria saber de você, você é elegível essas condições, você acha que consegue aplicar para esses vícios? E ainda, nós temos a possibilidade da isenção de parte desses valores de subsistência quando você tem um anfitrião. Se você faz parte da comunidade de CPLP atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, é possível que este anfitrião ele faça esse sistema de responsabilidade, mas ele tem que comprovar essa subsistência da tipologia do seu vício. Então, para o vício de procura de trabalho, que precisa de três salários e mínimos portugueses, ele tem que apresentar na conta dele se você não vai apresentar o dinheiro. Para o vício D4, ele tem que apresentar um ano. Para o vício D1, vai se assegurar, ele tem que apresentar um ano e assim sucessivamente. Pode ser também que o termo de responsabilidade seja tão somente para alojamento, por exemplo. Aí já fica um pouco mais fácil ponderar em relação aos valores. Ah, eu tenho um pouco, mas o anfitrião também tem um pouco e tentar lhe convencer o oficial. Mas o ideal é que tudo seja bem retilíneo. Eu sei que a vida não é quadrada, ela é redonda, né? Apesar de que às vezes é quadrado porque a gente vai capotando na vida, né? Até dar certo. Se Deus quiser, todo mundo aqui vai alcançar os seus objetivos. Mas, infelizmente, quando a gente vai falar assim de legislação, nós temos os meandros da vida humana, né? Do particular. Cada um tem a sua história e, infelizmente, se você não cabe exatamente, está exatamente no tipo do visto, só mesmo tentando ali e justificando muito bem, de forma muito bem fundamentada na sua cara por que você não cumpre determinado critério e falando isso de uma forma assim bem resumida, sucinta, né? Algumas informações você destaca mais, outras você deixa um pouquinho mais escondido, tá bom? Você tem que cumprir, sim, os critérios da legislação ou tentar convencer o agente que você merece aquele tipo de visto. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é uma informação aqui passada em maio de 2024. Nós estamos aí com um governo que é um pouco mais legalista, um pouco mais, vamos dizer assim, conservador e pode ser que algumas coisas sejam alteradas. Então é importante você acompanhar o canal, né? E sempre estar atento, principalmente, à legislação. Por quê? Não importa muito o que fulano A, ou fulano B, o advogado A, ou advogado B, fala o que importa, o que está na lei e depois o que está na lei, o que na prática, de fato, funciona. Então, na prática, muitas vezes, eles violam a lei e se violarem a lei, você consegue, então, debater e recorrer. Se você ficou até aqui e não deu o seu like, se inscreveu, curtiu, compartilhou, faz aí, faz o seu favor. E se você ficou até aqui, coloque aí o hashtag até o fim, para eu saber que você me acompanha até o final e te agradeço demais pela paciência e pelo carinho. até mais.